Fala rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, clima bem pessimista aí na Ilha do Retiro em relação a uma grande probabilidade do esporte perder o ponto conquistado na Ilha do Retiro, que o jogo terminou 1x1, Raniel bateu o pênalti, fez o gol, teve toda aquela confusão, o jogo foi paralisado, o juiz não quis retornar à partida e depois vou dar um destaque à súmula mais uma vez e linkar a súmula com o que aconteceu entre Vasco e São Caetano lá em 2000. Enfim, o jogo terminou 1x1 e tal, e aí a grande probabilidade de o esporte perder o ponto conquistado e automaticamente se encerra de uma vez por todas a Série B pro esporte de forma matemática, o esporte pode meter 50x0 no Vila Nova, que o esporte não consegue sequer igualar a pontuação do Bahia, nem do Vasco, então já era. E além do Vasco, além do esporte perder esse ponto, o Vasco pode ganhar os 3 pontos da partida e existe uma grande probabilidade nisso, vou compartilhar pra vocês daqui a pouco algumas informações. E o Vasco conquistando os 3 pontos da partida, ele salta de 59 para 61, óbvio que não vai a 62 porque o jogo terminou empatado, então o Vasco só ganharia na prática 2 pontos de lucro, o que seria ótimo pra torcida do Vasco, porque o acesso já estaria garantido de forma matemática. O Vasco poderia perder de 50x0, de 500x0 do Ituano, que pro Vasco não faria mais nenhuma diferença, até porque o Ituano, que é o quinto colocado, não poderia chegar a 61 pontos, caso o Vasco de fato conquiste os pontos contra o esporte no tapetão, no STJD melhor dizendo, né? E além disso, de acarretar ali, de fazer uma diferença grande pro Vasco e pro esporte, nem tanto pro esporte, porque o esporte tem que golear o Vila Nova de 6 e o Bahia perder uma combinação mirabolante pra subir. É pouquíssimo provável que isso aconteça. É mais impactante pro Vasco, inclusive. Só que isso impacta também no Bahia e no Ituano, porque se isso acontece, só basta o Ituano vai vencer de 1x0 do Vasco, vai a 60, e o Bahia perder de 1x0 pro CRB. Fica com 59. Quem sobe é o Ituano, meu velho. Quem sobe é o Ituano. Então, existe essa probabilidade e o Bahia, como eu falei no vídeo de sábado passado, voltou pro Bolonô de novo. Não tem nada decidido não, meu velho. Agora, óbvio, né? Ainda tem que se aguardar o que vai ser definido na próxima quinta-feira no STJD. Se o esporte não perder os pontos e os pontos não for pro Vasco, continuar do jeito que tá aí, aí o Bahia, de fato, ele tá com um pé e meio, um pé e nove dedos ali. Nove dedos foi mal, né? Um pé e quatro dedos ali, quase que os dois pés aí na Série A. Enfim, no total seria nove dedos mesmo, né? Bom, mas enquanto ainda não ficou definido, a gente tem que colocar esses dois sinais aí pra vocês, tá? Enfim, dito tudo isso, eu queria alincar aqui ao vídeo de Eurico Miranda, São Caetano e Vasco lá em 2000. Só que antes de eu colocar esse vídeo, eu vou colocar aqui duas matérias aí que saiu no Twitter, uma dos bastidores do esporte. Sensação dos bastidores é de pessimismo na Ilha do Retiro. Conversas indicam que o STJD preparou todo o terreno no julgamento do Ceará pra dar os três pontos ao Vasco e tirar um ponto do esporte. realmente é o que deve acontecer e o esporte irá recorrer até a última instância. Primeiro ponto, não acreditem que se o esporte perder os pontos, o esporte vai conseguir retomar esse ponto que foi perdido. Não vai, tá? Esse negócio de recorrer é, velho, é extrema. Pra não dizer que é zero a chance de você recorrer e voltar atrás e conseguir a pontuação, pra não dizer que é impossível, beira o impossível, é 0,001% de chance. Então, esse negócio de recorrer não vai conseguir atenuar, não, velho. Vai perder os pontos mesmo. Se perder, logo, já era. Se perder na primeira instância, já era. Vai perder mesmo, não vai. Pode até recorrer, mas não vai conseguir recuperar esses pontos. Outro ponto aqui, do Ceará, que eu falei pra vocês no vídeo de sábado. 3x2. Quase que o Ceará perde os pontos. E aí foi dado destaque pelo presidente do STJD. O Ceará só não perdeu os pontos pelo presidente do STJD, tá? Não é minha opinião, não é o que eu acho, não é argumento, não. É pelo que ele disse. Só porque o Ceará foi o autor do gol aos 92 minutos, aos 47 segundos do tempo. Porque se fosse o Cuiabá o time que fizesse gol aos 92, o Ceará iria perder os pontos. Então, essa diferença é uma diferença marcante, né? Segundo presídio do STJD. Por quê? No jogo do esporte, quem fez o gol foi o time do Vasco, Ramiel, aos 49 do segundo tempo. Mas ainda tinha 6, 7 minutos de jogo. Por quê? O VAR demorou 4, 5 minutos pra, de fato, marcar o pênalti, né? O juiz foi lá na cabine, toda aquela confusão, todo aquele embrólio. Enfim. Dito tudo isso, vamos passar pra mais um Twitter aqui, de uma outra página de futebol, a respeito do... desse embrólio aí do STJD, né? Segundo o especialista do STJD, o Vasco tem cerca de 80% de chances de herdar os pontos do empate contra o esporte. A decisão judicial, caso se confirme, garante o acesso à primeira divisão, mesmo com a derrota pro Itano na última rodada. Então, existe sim uma grande probabilidade do Vasco conquistar esses pontos. Eu vou me... esse vídeo aqui vai ser subdividido em dois, tá? Subdividido de dois. Primeiro, se tem um artigo lá e fala se a partida foi interrompida por falta de segurança, o time mandante, óbvio, tem que perder os pontos e tal. Se tá na regra e tal, tudo certinho, é regra, velho. Infelizmente, o esporte vai perder os pontos, provavelmente, o ponto conquistado, melhor dizendo, e o Vasco vai conquistar os três pontos. Se tá na regra, irmão, infelizmente, tem que ser cumprido. Só que eu queria dar um destaque a isso, tá? Eu vou falar isso nesse vídeo e no próximo de quinta-feira, que o esporte tende a ser punido. Eu vou aguardar a minha vida inteira, para que se acontecer outro episódio envolvendo qualquer clube do Brasil, de forma semelhante, ah, mas eu vou gritar. Eu vou gritar, meu velho, eu vou protestar. Eu quero que, se o esporte for punido e tal, que outros clubes no futuro, Flamengo, o próprio Vasco, o Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, o raio que o parta, também seja punido, tá? Esse é o ponto que eu queria dar destaque aqui agora. Ao ponto da torcida, eu vou deixar para o vídeo de quinta-feira para criticar, e críticas pesadas, que tem que ser criticado. Agora eu queria colocar mais um ponto em relação a isso. Não vamos cair nessa balela, nessa papagaiada de, tipo, eu vejo algumas estruturas de Vasco falando, olha aí, bateram na bombeira e tal. Destaque é isso agora, tá? Não é que eu estou defendendo o agressor, não. Muito pelo contrário. Ele foi punido? Ele está na prisão? Ou ele tomou alguma punição de cesta básica? Não sei, irmão, não sei qual seria o tipo de punição que ele ia tomar. Aconteceu alguma coisa? Se aconteceu, se esse cara foi punido em alguma coisa, comenta aí no chat, reteitou, ele foi punido sim. Manda o link para mim no Instagram, deixa o link aí. Aí mesmo, nos comentários fixados. Eu deixo o comentário, se ele foi punido. Não foi, nem vai ser, provavelmente. O esporte será punido, não é porque houve agressão à bombeira, ou porque o jogador do esporte tretou ali, brigou com o massagista do Vasco. Não é por nada disso, né, Lito? Pelo amor de Deus. Quantas e quantas vezes a gente não já viu o jogador se agredindo ali, um batendo, dando murro no outro, e nenhum clube perdeu pontos por causa disso, não. Pelo amor de Deus, pô. Os pontos serão pela punição e pelo fato da bola estar rolando. E o Vasco ter feito gol ali, né, aos 47 do segundo tempo e tal. E tem toda a questão do artigo, a invasão do campo e tal. E a súmula de clóssica, a gente vai dar destaque é isso aqui agora, tá? E a súmula de clóssica. O foco desse vídeo não é para analisar juridicamente o que é que vai ser feito. Irmão, é tanto embrólio nisso, que eu prefiro colocar apenas algumas leituras a respeito do que aconteceu e do que tende a acontecer de acordo com as informações que a gente vê, né? Eu queria logo adiantar o vídeo sobre o Erico Miranda, já que eu enrolei pra caramba. Vamos ao vídeo de o Erico Miranda. Se atentem ao que ele fala. Esse vídeo nunca foi tão atual, tá? Lembrem-se, o Vasco perdeu pontos, na época não, né, porque se eu não me engano foi no final. João Avelange contra o São Caetano, não lembro agora, tá? Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. 2000, eu tinha um ano de idade e tal. O Vasco perdeu pontos ou perdeu o jogo, foi punido no jogo de levar 3 a 0? Não. O Vasco perdeu o mando de campo? Não lembro, não vou me recordar agora, mas provavelmente não. E outra, ah, lembrei de mais um argumento do Vasco. Não, porque tinham torcedores sendo ali, estavam sendo socorridos ali na placa de publicidade depois. Lá em São Januário, foram 160 feridos. Na Ilha do Retiro, eram 3, 4, 5, sei lá, 7, 8, 9, 10, no máximo 10. Nem sei se chegou a esse número todo. Quantos torcedores invadiram o campo, invadiram o gramado, passaram ali pra agredir o jogador do Vasco? Um, dois. Quantos de fato chegaram a agredir um jogador do Vasco? Nenhum. Então assim, só pra colocar esses pontos aqui, tá? Primeiro, se tem que ser punido, tá na regra? Pô, que seja punido de fato, porque senão vai abrir precedente, não sei o que, perere e parará. Só que aí, rapaziada, eu vou nesses pontos. E esses pontos que eu vou dar destaque, eu vou colocar no vídeo agora, tá? É isso mesmo, vídeo de Orico Miranda. Vamos lá. Claro, chegou antes, o coronel chegou aqui, disse que tinha condição, que tava perfeito, e 30 segundos depois recebeu o telefonema do governador, mas vou cancelar. Até porque essa situação já aconteceu em vários campos, o mundo inteiro. Claro, claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é trouxa e incompetente. Tinha condições de jogo, Eurico? Tinha condições de começar? Claro, não tava vendo, o campo já tava limpo, tinha plenas condições. O coronel da PM, o coronel da Defesa Civil, disse que tinha, a PM disse que tinha, deu parabéns a todos, recebeu o telefonema do governador e cancelou o jogo. Aqui é a maior autoridade, o coronel ou o governador? É? A maior autoridade, o coronel ou o governador? O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente nós fizemos da garantia da PM, porque se eu não precisasse de garantia da PM, pois é, tem que perguntar o governador. O governador tem que resolver o que comprou o ingresso, como é que vai fazer. Enfim, depois disso aí, rapaziada, o Vasco ganhou um jogo extra contra o São Taitano e se eu não me engano foi campeão, alguma coisa assim do tipo, tá? E aí, gente, na súmula de Klaus, quando terminou o jogo, ele deu a partida por encerrada, por motivos de falta de segurança, falta de segurança dentro de campo. E aí, nós nos sentimos sem segurança, óbvio, e nos dirigimos ao vestiário da arbitragem, onde me reuni com Augusto Carreiras e Paulo Brax, aos treinadores Cláudio Oliveira e a Jorginho, e tentei, e o tenente coronel da polícia militar, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo. Só que a mesma polícia, lá do jogo do Vasco, a mesma é bronca, né? Porque eu sei que são estados diferentes, pessoas diferentes, eu sei. Mas a polícia lá de São Januário, em 2000, falou que dava pra voltar ao jogo? Aconteceu a mesma coisa agora. A polícia disse, tem condições de voltar ao jogo. Se não tivesse condições nenhuma de voltar ao jogo, vários torcedores invadindo, e jogador do Vasco sendo agredido, e jogador e o árbitro sendo agredido de soco, entrando, eu ficaria 100% calado. Eu falo, pô, meu irmão, não dava pra voltar ao jogo, mas dava pra voltar ao jogo. Tinha segurança sim pra voltar ao jogo. E quem tá dizendo não sou eu, foi a polícia. Não foi eu não, gente, foi a polícia que falou isso. Mas enfim, queria colocar esses pontos aí que o Vasco, ele tende a ganhar os pontos, tá? E se tá na regra, que seja cumprida novamente. Mas eu discordo. Por quê? Questão lógica. Tinha condições de voltar ao jogo, a polícia garantiu o retorno da segurança. Enfim, nem torcedor do esporte tinha mais direito, pô. Tinha, sei lá, 5 mil na Ilha do Retiro. Tinha nem torcedor mais, meu velho. Mas enfim, vamos aguardar, tá? Eu vou deixar aí pra... Isso aqui é o vídeo parte 1, o parte 2 vai acontecer, lógico, quando sair a sentença. E esse vídeo aqui não foi pra colocar... Tem outros pontos que eu quero dar destaque, que é em relação à torcida do esporte, tá? Não a todos, mas a uma parcela. Enfim, é... É isso, tá, rapaziada? O Bahia não está livre ainda, não. Não tá... Ah, tá tranquilo aqui. Ainda tem dois jogos essa semana que vai acontecer, tá? O primeiro é do STJD, o segundo são jogos de fato mesmo, né? Do Bahia, do esporte e do Vasco. Enfim, aguardar, tá? Aguardar. Abraço aí pra todo mundo.